Querendo mais o baixinho, na entrada da área, Romário, na habilidade... Olha ele aí. Nunca ouviu falar rio, nem conheço. Só falo de quem eu conheço. Olha a tranquilidade, moleque. Moleque, que humilhação. 50 assistências incríveis do futebol. Entrega de graça, de graça ali pro Hernanes. Aí o Hernanes tentando a bola... Nossa! A posição legal, vem o goleiro por cobertura, goleiro! Olha que bola, moleque. Gol! Está se metendo o Marques, daquele lado... Eita! Marcelinho chegou, olho no lance. É... Caralho, que empujinho. É... Um guerreiro. Um guerreiro. Gol! Gol! O Pedro dá um passe espetacular de peito! É aquele Pedro? É Denilson de frente pro gol! É Denilson! Gol! No ataque do Inter, mas é falso o nome. Vitinho no meio. Gabigol passou o Everton Ribeiro. Andréas! Gol! Volta, Pitico! Só tapa! Ele consulta o relógio. Richardson. Nossa Senhora! Vina aqui, bola pra Kleber Pinto. Gol! Esse Kleber cravava, tá? Esse Kleber aí cravava, tá? Sua estratégia aí de treinamento diferente. Olha o toque de primeira, Pinto! Pra fazer! Pra fazer! Pra fazer! Caralho, essa música. Tocou no Reinaldo. Pablo foi pra área. Reinaldo tocou no meio do nosso! A gente tá falando só de assistência de gênio, né? Não vale a assistência normal. E o Palmeiras tem posse de bola. Valdívia. Olha a bola do Valdívia pro Juninho! Gol! Olha essa bola. Achei que a bola está do lado de fora até ela não sair 100%. Olha o Gabriel Verão! Chegou a batida! Gol! Do Cruzeiro! Soltou pra Gabriel Santos. Não para. Vem pra cima de novo. O Ricardo Oliveira pede. Olha o cruzamento. O Ricardo Tite um desnil. Gol! Três dedos nada. Tá livre o Vinícius Leite. Cruzamento de três dedos de cabeça lá dentro! Lá dentro! Que cruzamento foi esse! Que isso, hein, Vinícius Leite? Que isso! Pelo lado esquerdo, Vinícius vai pra cima da marcação. Vem por dentro. Marcação fecha. E aí? O levantamento, Pedro Raul! Aquele, Pedro Raul? Enjoado do Felipe Baços. O Vitor Cuesta parou. Não deu! O Chone pro Elber, do Elber pro Joelito. Que isso? Que alcanha arquibola pro Elber! Goleiro Paulo Vitor. Zagueiro Bressan. Esse é o Flamengo a raiz, né? Zagueiro Marcelo. Marcelo no Wallace. Esse aí é o Neymar Bolondor, né? Olha ele aí. Nunca ouviu falar rio. Nem conheço. Só falo de que eu conheço. Olha a tranquilidade, moleque. Moleque, que humilhação. Flamengo! Cléber. Tô. Flamengo! Tocou na frente. Carlinhos na frente do gol! Gool! Gool! Que jogada do Cléber, hein? Como foi inteligente. E o Carlinhos despertivo. Fred faz o pivô de letra. O passe pro Cazares. Saiu na cara do gol! Gool! Vai pra área, o Pedro. Ei! Pedro, que passe pro Vidinho! De propósito, eu tô cagado. Nossa! Que? Que? Gente, a gente tá falando aqui de... Ai, mano. Marcação da encosta, driblou, bateu, olha o gol! Como o quiso do elástico entre as canetas da marcação de Alan Costa. Ele fez o giro. Botou o Berrio pra correr. Essa é lenda. Lenda. Lenda! Moleque, olha esse lance do Berrio, cara. Num lance fenomenal de Orlando Berrio. O Inter fechadinho vem. Mengo o Legend. É, gente. Esse é o Alan Patrick. Esse é o Alan Patrick. Ele brinca de cercar. Sensacional assistência pra você curtir de novo! Tá machucado? Ele tá reservado? Como é que tá? Como é que tá? Babelou, Rafael Moranilmar. Vai sair o gol! Gol! O do Inter! Aí a saída do Matheus Bueno. Bom toque de primeira. Olha a chegada do Guarani. Frente a frente. Dá pra marcar. Bateu no cantinho! A jogada por dentro. O Jonathan perdeu na corrida. E o João Vítor bateu... Leandro Damião, que bola pro Geovânio! Trouxe pro pé direito! Gol! Assistência de bicicleta? Gol! O Geovânio! Saiu do meio. Caiu na ponta. Paulo Baio. Que bola! Esse era creme. Ainda joga, né? Com seus 56 anos. Golaço! Que gol! Que gol! Que gol! O jogador do Bahia estaria o Tite perturbando o Cássio nessa saída de bola. Tite? Todo o chutão pra frente. Tem condições de jogo o Malco. Dominou o Malco. Pode sair o gol naquela do Matheus. Gol! Um comportamento tático no segundo tempo, né? Um primeiro tempo ele poderia... Vai você já. Lançamento às costas da defesa. Tá adiantado. Keiner! Que golaço! Volante Elias. Linda bola pro Ronaldo na frente. Ronaldo, a chance do gol bateu! Gol! Daí pro Luan. Everton vai entrando lá do outro lado. Luan tenta o passe pro Everton na grande área. Chegou a volta no Everton. Gol! Cebuano! É o Cebuano? Levanta a bola pro Ganso. Vai pegar legal, hein? Que amortecida. Rolou na área. Luiz Fabiano pintou o gol! Caralho, o Ganso jogou no São Paulo, né, moleque? Gol! O gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Bolívar. De novo no Zé Mário. Cruzamento. Damião arrumou pro Índio! Gol! Um toque lindo de Leandro Damião! Chegou primeiro na frente do zagueiro. O drible... O Damião é ídolo no Internacional, galera? Gol! 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 Do Marcelinho! Gol! Gol! Para você ligado no Premier, olha o Bruno Guimarães, que bolã pro Marcelo, o Cirino ficou frente a frente, bateu o golaço! Gol! Esse kit do Cabo é absurdo, tá? Gol! Gol! O que é isso? Felipe jogava, tá? É por causa do Felipe no Manga, eu ia pro Maracanã, não. Olha só o Maia, logo depois do futebol. Na sequência, as notícias do Jornal da Globo. Que bolão, que bolão do Edilson Iuri. Saiu do gol, Cássio! Pro Gão! Um cara velho. Olha que bolão que deu o Edilson. Olha que bolão. E o Iuri, rápido, veloz, abre o placar aos 45. Vai bater, rolou pro Ganso. Fez o corte pro Neymar. Que bola, viu? O goleiro por cobertura! Gol! Caralho, mano. Ele narrou igualzinho o Vídeo Ganho agora, mano. Do nada ele emendou três assuntos, cortando um no outro. Do nada. Caralho, o Luiz Soares jogou no Brasileirão, filho. Caralho, isso é muito foda. Do Grêmio! Lucas Evangelista, pela devolução do Alejandro. Lucas Evangelista, uma cavadinha! Gol! Pela jogada, pelo passe, pela conclusão. Do Corinthians. Do Corinthians! Caralho! Dá uma olhada no passe que faz o Rodriguinho pra ele. Lindo! Fico na descida do Flamengo. Felipe Luiz retoma a bola. Ele manda lá pra dentro da área, pro Benrico. Que é isso? O Gabigol de letra que bolou o Felipe Luiz. Caralho, nessa época o Gabigol jogava, né? O Gabigol não tinha se aposentado. Vem o time do Santos, a tentativa do Vitor Bueno, fez a fita, vai fazer um golaço! Vem aí o coach Felipe Luiz, né? Vem o Marcava, topo. Tô olhando o Luizinho, Mário Sérgio. Luizinho, deixando, Mário Sérgio. Ah! Tem que se devolver. Nossa. Pacaembu, mano. Moleque, esse calcanhar foi nojento. Ele ali, ó. Meu Deus do céu! Cara, olha o que o Cirino tá fazendo. Meu Deus. Jogada de gênero, moleque. Esqueceu que é bagre por um minuto. Esse jogo aí foi goleado do Corinthians, não foi? O Atlético toma a outra bola na defesa com o Ronaldinho. R10. Entre as pernas, faz mais um drible. Passa pelo Júlio César. Arranca, leva o Atlético pro ataque. Tocou com o Bernard na frente. Tenta entrar na área e pro esquerdo! Gol! Em outra jogada sensacional do Gaúcho. Você vai ver desde o início lá do meio campo. Construiu a jogada e deixou pro garoto... Cara, que baita vídeo, mano! Tchau, 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 tchau.